Olha, isso aconteceu ali no recanto do Bosque, viu depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima, né? E chegando lá, acabou encontrando então com esse homem quase 60 aparelhos. E quem vai contar mais detalhes, né? Saber a procedência aí desses telefones celulares, tá aqui ao meu lado o aspirante Maxwell. Boa noite. Como é que é isso? Era roubado de pessoas nas ruas ou eram equipamentos novos? De onde que vinha? Qual a origem deles? Boa noite. A equipe do tático do 42º Batalhão recebeu a informação de que uma carga de celulares teria sido furtada na região do recanto do Bosque. De postas informações, a equipe deslocou até o endereço informado e efetou a abordagem de um indivíduo que continha mais de 50 aparelhos celulares lacrados em sua posse. Foi questionado a ele a procedência desses aparelhos celulares. Ele não conseguiu apresentar nenhum tipo de nota fiscal que comprovasse a origem destes aparelhos celulares. De tal forma, o indivíduo e toda essa mercadoria foi levada para a central de flagrantes para fazer uma averiguação da procedência, da origem desses aparelhos. E foi verificado que eles não continham nenhum tipo de nota fiscal e a procedência deles era totalmente duvidosa. Dessa forma, o delegado da central de flagrantes autuou esse indivíduo e apreendeu as mercadorias pelo crime de descaminho. A gente vê ali nas fotos, nas imagens, equipamentos novinhos. E a gente fala muito aí de roubos, de cargas. Essa é uma das suspeitas da polícia que são frutos aí de algum crime como esse? Isso. A denúncia anônima, ela versava que esses aparelhos celulares teriam sido oriundos de um furto a uma carga de eletrônicos. Agora vai ficar a cargo da polícia civil, uma investigação mais apurada, para saber se realmente eles eram oriundos desse furto ou se eles cometeram só apenas o crime de descaminho. Mas de qualquer forma, o indivíduo está preso e todo o material foi apreendido. Tinha só uma pessoa ali na casa? Ele já tem alguma passagem, Esperante? Só tinha uma pessoa na casa. Aqui no estado de Goiás foi verificado os antecedentes criminais dele, porém não constou. Mas ele informou as equipes que ele já tinha praticado tal ato em outras vezes e já tinha sido autuado em outros estados no Brasil. Infelizmente acaba que a lei é branda, né? Ele é colocado em liberdade e continua praticando o mesmo tipo de crime, né? Exatamente. Ele mesmo confessou ali que ele era reincidente de tal prática. E ali também é prejuízo para quem acaba comprando, né? Um aparelho desse que não se sabe a procedência, não tem uma garantia, não se sabe aí se está tudo funcionando, às vezes até produto contrabandeado, né? Exatamente. Isso daí vale também um alerta da polícia militar para a sociedade, que toda vez que for adquirir um produto, sempre verificar a procedência desse produto. Porque quem acaba comprando um produto de origem ilícita pode incorrer inclusive no crime de receptação culposa, né? Então cabe esse alerta aí da polícia militar para a sociedade. Ele revelou onde ele pretendia vender, para quem ele pretendia vender, se já tinham compradores? Não, ele não informou nenhum tipo, esse tipo de informação. E o delegado ele ficou responsável por apurar agora qual que seria a finalidade desses celulares. Obrigado. Obrigado.